Pra começar o ano bem eu resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Vou parar de fumar, vou cancelar Pra começar o ano bem eu resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Comer com a roupa no papá, se eu ou uma putaria Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Comer com a roupa no papá, se eu ou uma putaria Tu passa sarrando na minha peça, tu fica de quatro pra te atravessa Tu passa sarrando na minha peça, tu fica de quatro pra te atravessa Tu sentando, fica segura da peça, tu fica de quatro pra te atravessa Tu sentando, fica segura da peça Aê Cris forte do funk, lança mais uma, lança mais uma Pra começar o ano bem eu resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Pra começar o ano bem eu resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Vou parar de fumar, vou to selar a bebida Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Tô me ocupando com a pá, se eu ou uma putaria Tô me ocupando com a pá, se eu ou uma putaria Tô passando sarrando na minha peça, tu fica de quatro pra te atravessa Tô passando sarrando na minha peça, fica de quatro que o pai atravessa Vem galopando, galopando, vem galopando com a xereca Tu fica de 4, que eu bate e atravessa, tu senta, fica segura da peça Vem galopando, galopando, vem galopando com a xereca Vem galopando, galopando, vem galopando com a xereca Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica